Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos entregar os nossos caminhos para Deus e pedir que Ele tome conta de nós e nos abençoe de todas as formas. Vamos buscar a presença do Senhor em nossas vidas para nos fortalecer em todas as batalhas diárias. Deus vai estar hoje na sua frente, abrindo todas as portas e te mostrando os caminhos para você conquistar a tua vitória. Então fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo com seus contatos para levar para mais pessoas a Palavra de Deus. E escreva nos comentários e profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, abençoe a minha vida e me concede a tua vitória. Em nome de Jesus. Coloque os seus projetos nas mãos de Deus e confia. Senhor, abençoe a minha vida e me concede a tua vitória. Em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta semana que se inicia. Desejamos, Senhor, receber a tua proteção diante de todos os perigos escondidos, de doenças e vírus mortais e de todos os laços de morte. Cuida de nós, Pai querido, quando estivermos aflitos e angustiados e quando todos estiverem contra nós. Traga-nos a coragem para continuarmos. Envia-nos a tua força para podermos seguir em frente. E nos preenche com a tua determinação e poder. Concede-nos o teu perdão, Pai querido. E nos entrega a tua misericórdia. Ensina-nos os teus mandamentos e aumenta a nossa fé. Mostra-nos tudo o que precisamos saber. Abra todas as portas e caminhos da nossa vida e libera todas as oportunidades de trabalho e de sucesso profissional e financeiro. Seja o nosso escudo e fortaleza e o nosso porto seguro. Seja a nossa luz na escuridão e afasta todos os inimigos ao nosso redor. E seja o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos sentir que está conosco. Para não desistirmos e caímos em tentação. Entra com a tua providência, Senhor, e vem nos ajudar. Afasta os homens maus e violentos. Tira os espinhos do caminho. Quebra todas as setas venenosas. Destrói todo o ódio do inimigo. E derrama o teu poder sobre nós. Traga o teu refrigério, meu Pai. E acalma o nosso coração. Apaga da nossa memória toda a vergonha e humilhação que passamos. E nos abençoa com dupla honra. Afasta toda a dor e toda a angústia do peito. E leva embora toda a doença do corpo e da alma. Restaura os nossos sonhos, Pai querido. Restitui tudo o que as forças malignas levaram de nós. Fortalece as nossas fraquezas. Traga de volta a nossa honra e a nossa dignidade. Reestabelece a nossa coragem e renova a nossa fé. Traga a união das famílias, o companheirismo e o respeito desse casal. Reconstrói as estruturas deste relacionamento e reforça os laços de amor e de harmonia. Abra todas as portas para o emprego, de carteira assinada. Libera todos os caminhos para o sucesso, no trabalho e nas finanças. Enche de abundância o nosso lar. Derrama a tua fatura na nossa mesa. E coloca a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 55, versículo 22. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós entregamos a ti as nossas angústias, os nossos problemas e preocupações. E descansamos em tuas promessas. Sabemos, meu Deus, que a tua mão nos sustenta. E que o Senhor jamais permitirá que o justo venha a cair. Porque o Senhor é a nossa rocha firme que nos sustenta e sempre estará do nosso lado. Envie os teus anjos, Pai querido, para nos protegerem de todo o mal. De roubo gigante, que se levanta contra nós. Afasta as cobras venenosas e nos livra das ciladas do inimigo. Dos assaltos, acidentes e balas perdidas. Corta todas as amarras que nos prendem. Desfaz com todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Extermina toda a maldição hereditária por lançada contra nós. E nos entrega a tua abençoada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Faltá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber a tua unção para esta semana que começa. Abençoa, Senhor, a nossa vida e a vida de toda a nossa família. Abençoa os nossos sonhos e todos os nossos projetos. Fortalece, Senhor, a nossa vida profissional e financeira. Traga o emprego de carteira assinada, a promoção do trabalho e as oportunidades de crescimento e sucesso. Traga a cura para todos os males, Pai querido. A libertação de todos os vícios. A restauração da nossa saúde física, mental e espiritual. O refrigério para as nossas dores. A solução para os nossos problemas. O alívio para toda a dor e a salvação que só encontramos em ti. Que nesta semana que começa, o Senhor comande o nosso barco e nos tira de todas as tempestades que passarem no nosso caminho. Confiamos em ti, meu Pai, para nos proteger de todo o mal e para realizar os propósitos que reservou para nós. Desejamos, Senhor, que atenda a nossa oração. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guia e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém.